Vamos iniciar nossa audiência pública, às 10 horas e 10 minutos do dia 10 de setembro de 2021, começamos a nossa audiência de acordo com a lei 451 de 2009, a lei de responsabilidade educacional, que oportuniza a transparência dos indicadores educacionais nas redes públicas de ensino do Estado, a Seduc, a Faitec e também da prestação de contas das atividades do Conselho Estadual de Educação. Os relatórios anuais produzidos para essa audiência pública específica sempre nos permitem reflexões, estudos, formulações para os principais desafios vivenciados pelas comunidades escolares, pelos gestores de ensino e pelo nosso Conselho Estadual de Educação. A gente vive um momento ímpar na história da educação e na história de toda a humanidade, onde já enfrentamos mais de um ano de pandemia, com grandes impactos nas diferentes esferas da vida, especialmente na educação. Então a gente sabe que esse período foi um período de desafio para todos nós, especialmente para o Conselho, que teve que se debruçar sobre essa nova realidade e que de alguma forma tem vivenciado os impactos desse processo em toda a rede estadual de educação. Então considero que hoje essa audiência é especialmente importante. Agradeço a presença do presidente do Conselho Estadual de Educação, de todos os conselheiros do Conselho Estadual de Educação. Aliás, estendo o convite dessa audiência a todos os conselheiros que queiram participar, que queiram estar conosco aqui na sala também, não só acompanhando, que possam entrar e se fazer presentes. Aos que já estão presentes, eu agradeço a presença, é muito importante. Espero que a gente tenha uma boa audiência pública. Então, dando início aos trabalhos da nossa audiência, eu passo a palavra para o presidente do Conselho Estadual de Educação, Ricardo Tonassi. Mais uma vez, obrigado pela presença. Muito bom dia, bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes, aos conselheiros, à assessoria técnica, uma especial saudação à subsecretária Joílza, que também nos ouve, a todos os membros da comunidade estudantil, universitária, aqui do estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se já é possível, presidente, iniciar a apresentação. Se for, eu agradeço. Muito obrigado. Nós apresentamos aqui o relatório de gestão do Conselho Estadual de Educação do ano 2020. É o ano que passou. Pode passar, por gentileza. Na primeira, na nossa primeira, esse ano, realmente, como disse o presidente Flávio Serafini, foi um ano absolutamente atípico, o ano de 2020. Não só pelo fato da pandemia, mas por força também do término do encerramento do mandato da conselheira que presidiu o Conselho, que é a professora Malvina Tuchman, e ainda tendo um espaço, um tempo ainda, de mandato de presidente. Isso ocasionou uma gestão interina, nos meses de julho e agosto, da conselheira Maria Sely, que foi presidente, durante esse período. A eleição ocorre no dia 18 de agosto de 2020, e a posse, se não me equivoco, ela se dá em setembro, por força do falecimento, nesse período, logo após a eleição, de um dos nossos conselheiros. Então, efetivamente, de setembro a dezembro, a gestão do Conselho passa a ser, eu estando na presidência, junto com o conselheiro Charbel, na vice-presidência. Pode passar, por gentileza. Deixa eu tentar me localizar aqui onde estou. Pronto. Obrigado. Nesse primeiro período, nessa primeira metade do ano, a nossa assessoria contabilizou 13 sessões plenárias, 7 deliberações foram homologadas, 31 pareceres também foram homologados. O funcionamento do Conselho Estado de Educação, de forma presencial, ele se deu até a primeira quinzena de março, quando, então, em 16 de março, suspende-se em todas as atividades nos órgãos do Estado, inclusive, obviamente, no Conselho Estado de Educação. O funcionamento do Conselho, na segunda quinzena de março, até o final de junho, ele se dá de forma exclusivamente remota. Pode passar, por gentileza. Durante o período da presidência interina, foram contabilizadas cinco sessões plenárias, foram aprovadas duas deliberações e quatro pareceres, e o funcionamento do Conselho continua exclusivamente remoto. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Como eu já havia dito, por razões absolutamente burocráticas, apesar da elevação do Conselho a órgão de Estado em 2014, mas nós, presidente, não conseguimos efetivar essa condição, efetivar com plenitude. Essa situação, essa condição de órgão do Estado, ele encontra-se de forma, em um aspecto muito formal. Nós não conseguimos executar orçamento, não temos, e nem conseguiríamos, ainda que tivéssemos um valor considerável, mas não conseguiríamos, porque nós não temos contábil, nós não temos financeiro, nós não temos jurídico. a gente não tem mão de obra para fazer com que consigamos executar um orçamento, mínimo que seja, mas a gente não consegue. Diante disso, coloco aqui, na apresentação, os eixos de gestão. Diante da reestruturação da administração pública, ficaram definidos como eixos da consolidação do CEA como órgão de Estado. A questão político-institucional, a questão financeira-estrutural, a questão técnica-operacional e a questão educacional. Pode passar, por gentileza. Bom, a minha apresentação como presidente, eu sou professor da Universidade Federal Rural, sou doutor em Educação e tem aí um pouco da minha trajetória. Pode passar, por gentileza. O nosso vice-presidente, Charbel, ele é conselheiro, obviamente, do Conselho de Estado da Educação, reitor do Centro Universitário São José. Pode passar, por gentileza. Nós temos aqui a composição das comissões, a Comissão de Inclusão e Diversidade é presidida pela conselheira Fátima Baima, que encontra-se presente nessa audiência, com os devidos integrantes da comissão. Pode passar, por gentileza. A Comissão de Legislação e Normas, presidida pelo conselheiro Delmo Morani, com a presença também dos conselheiros que compõem a comissão. Pode passar, por gentileza. A Câmara de Educação Básica, presidida pelo conselheiro Marcelo Mocarzel, cujo vice-presidente é o conselheiro Fernando Leite, com os integrantes mencionados aqui. Pode passar, por gentileza. E a Câmara de Educação Superior e Profissional, presidida por mim, e cuja vice-presidente é a conselheira Maria Celia, e os integrantes dessa Câmara também encontram os presentes aqui. Esses são os integrantes hoje do quadro técnico do conselho, compõem uma secretária-geral, a nossa Soraya, assessoria da Secretaria-Geral, assessoria administrativa e assessoria técnica. Nós temos servidores que ainda encontram-se em trabalho remoto, por força da ausência da segunda dose da vacina, óbvio, tem a questão do decreto. Alguns já formalizaram o seu pedido de aposentadoria, é uma quantidade diminuta, como pode ser vista, de funcionários. O Conselho Estadual de Educação, ele é o órgão responsável no Estado pela questão normativa, pela questão recursal e consultiva. E a gente ainda tem a análise de processos que cuidam da educação à distância e também é possível fazer pedidos para a criação de cursos técnicos também no Conselho. Então, é uma gama de funções, um leque bem variado e bem amplo, e nós temos uma quantidade bem pequena de servidores. Eu nem entrei na questão infraestrutural, só estou na questão dos recursos humanos ainda. Pode passar, por gentileza? Nós não tivemos, efetivamente, uma transição. O mandato da presidente Malvina termina no meio do ano, logo depois nós temos uma presidência interina e a eleição e a minha posse e a posse do vice-presidente Charbel. Então, não houve uma transição com relação aos trabalhos que estavam sendo realizados, não houve nenhuma formalidade nesse sentido. Como é dito aqui, foi um ano de trabalho remoto por consequência da Covid e o encerramento do mandato da presidência anterior não coincidiu com a eleição, com a nossa eleição. Isso, obviamente, comprometeu os ritos de transição necessários, não existindo um processo, de fato, nesse sentido. Pode passar, por gentileza? O que foi realizado nesse período? Nós reestruturamos o site do Conselho Estadual de Educação. Era um site que ainda precisa ser reformulado, remodelado, mas, reitero, nós não temos profissionais qualificados especificamente para esse fim, sempre com base em funcionários que são gentilmente emprestados, pelo menos o seu tempo, da Secretaria de Educação e servidores nossos que têm algum tipo de conhecimento que conseguem nos ajudar de alguma forma. Criamos também um canal institucional de comunicação, o Fale Conosco, para tentar uma linha direta diante desse momento de pandemia e retornamos às atividades presenciais, mantendo só as plenárias de forma remota. Então, logo assim que nós assumimos, esse trabalho que estava sendo feito de forma remota, o Conselho Estadual ficou fechado durante muito tempo, fechado fisicamente, nós reiniciamos os trabalhos, o retorno das atividades presenciais e mantivemos, por uma questão de segurança, as plenárias de forma remota. Por favor, pode passar. Nós realizamos também, assim que eu cheguei na presidência e o Conselheiro Charbo chegou à vice-presidência, nós realizamos eleições junto às comissões e às câmaras. tem uma previsão normativa de que os presidentes das câmaras e das comissões deveriam ser eleitos. E essas eleições não ocorriam há muito tempo, muito mais tempo do que um mandato de dois anos, que é o que prevê a normativa. Então, assim que entramos, convocamos eleições, demos os prazos necessários para as inscrições e publicizamos isso através de uma portaria. e o resultado das eleições foram publicizados através de uma portaria que se encontra aí presente. Então, isso também foi feito assim que nós chegamos à gestão do Conselho. Pode passar, por gentileza? Na questão técnico-operacional, no fluxo de processual interno, o que foi feito? Assim que assumimos a gestão, pedi, e foi feito, pelo menos no que foi possível fazer, identificássemos as fragilidades nas tramitações dos processos. Criamos uma comissão extraordinária para poder rever esses ritos, os ritos processuais, mapeamos os processos existentes e os ritos que eram adotados e criou-se um manual de tramitação processual justamente para que se tivesse um rito único, um ritual de procedimento de entrada, de tramitação, de apreciação dos processos, para que eles pudessem ter um trâmite de forma metodológica mais uníssono. Então, isso acabamos de fazer. Assim que a gente entrou, eu pedi para que a assessoria cuidasse disso e isso foi realizado. Pode passar, por gentileza? Pode descer só um pouquinho? Não, 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 perdão. Sobe, sobe, sobe. Para deixar o cabelo disso, na questão técnica operacional que envolve o Sistema SEI, obviamente o prazo para a instalação do sistema, ele terminava depois do início da pandemia. Então, ficou pendente a implementação do Sistema SEI junto ao Conselho Estadual de Educação. E isso acabou sendo realizado. Nós identificamos os processos, mapeamos, como eu disse, os ritos processuais, definimos quem teria perfil de gestão, iniciamos a migração do acervo físico para o acervo digital, implementamos o Sistema SEI e implementamos também o processo eletrônico para usuários externos. E deixo aqui um parêntese, porque hoje o Conselho Estadual de Educação não é uma reclamação, é um fato, embora isso dificulte muito o nosso trabalho. Nós não temos impressoras e nem temos scanners. Esse contrato, o contrato que a Secretaria de Educação possuía, ele foi finalizado e as máquinas tiveram que ser devolvidas. Então, nós não temos, nós não temos nem quadro próprio, nosso quadro vem toda a Secretaria de Educação e nossa estrutura administrativa, estrutural também não é nossa. Então, os computadores vieram da Secretaria de Educação, as impressoras vêm da Secretaria de Educação, o mobiliário da Secretaria de Educação, por uma razão que já foi mencionada, nós não temos financeiro. Então, por força disso, nós não realizamos compras nesse sentido, aluguel de maquinários, nada disso é feito pelo Conselho diretamente. E quando termina o contrato de locação das impressoras e também dos scanners, nós ficamos sem impressoras. Nós temos uma impressora, se eu não me equivoco hoje no Conselho, se eu não me equivoco, temos uma impressora, computadores nós temos, mas nós temos uma impressora, o que obviamente impede a digitalização dos processos. A gente não tem como digitalizar os processos físicos tendo uma única impressora e não é uma impressora como nós tínhamos, que era uma impressora quase que industrial, uma impressora potente, que também escaneava com muito mais velocidade, e nós não temos hoje. Então, isso já coloquei, inclusive, para o secretário de Educação, na reunião que tivemos, dos problemas estruturais do Conselho. Nós estamos num prédio muito antigo e isso vem gerando, ao longo dos anos, problemas estruturais no nosso andar. Nós temos, do ponto de vista estrutural, aqui já que eu mencionei, nós temos o nosso plenário, por exemplo, nossa querida presidente Fátima está presente, nós temos uma goteira em cima do plenário que não é resolvida desde a gestão, desde quando eu entrei no Conselho, já mais de dois anos. Então, nós temos sempre pedindo aos secretários, já tive reunião com três secretários de Educação, depois que eu assumi a presidência do Conselho, com o secretário Pedro Fernandes, com o secretário Conte, e agora com o secretário Alexandre Duvalli, sempre relatando a eles os problemas, as precariedades que nós possuímos no Conselho, e tentando soluções para elas. Pode passar, Pedro. Hã? Não dá. Nós, na questão técnico-operacional, nós normatizamos também algumas questões de extrema importância. A Deliberação 384 regulamentou o processo de retomada das atividades presenciais no âmbito do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma discussão muito intensa que ocorreu no Conselho, com várias reuniões plenárias, muito debate entre a Secretaria de Estado de Educação e o Conselho de Estado de Educação, e conseguimos, no dia 1º de setembro, oficializar a Deliberação 384, que regulamentou o processo de retomada. Autorizamos também, através da Deliberação 385, em caráter excepcional e temporário, a emissão de documentos de conclusão do ensino médio regular e da educação profissional, ministrados sob a forma presencial, concluídos antes do segundo semestre de 2016, e registrados no censo escolar, sem a necessidade de prévia publicação de diário oficial. Pode passar, por gentileza. A 386 prorrogou os efeitos da 381, da 383, por força da pandemia. A 387, a Deliberação 387, estendeu o ano letivo de 2021. E a Deliberação 388, fixou normas para autorização e funcionamento e encerramento de atividades das instituições de ensino presencial da educação básica. Então, na questão técnico-operacional, nós precisamos realizar a elaboração dessas normativas por força da pandemia e da situação absolutamente sujênese que a gente se encontrava. Pode passar, por gentileza. Aí voltou. Ao longo... De setembro... Apagou, se não me equivoco. Não sei se só sou eu, mas eu fiquei sem a tela, que voltou. Ao longo de setembro até dezembro, nós realizamos 15 sessões plenárias, homologamos cinco deliberações, 13 pareceres foram homologados, um deles normativo, realizamos quatro reuniões públicas, o tema foi pensando em educação inclusiva em tempo de pandemia, um trabalho excepcional da Comissão de Inclusão, e o funcionamento do Conselho Estadual se deu de forma presencial e as plenárias realizaram-se de forma remota. Pode passar, por gentileza. Esse é o panorama da questão financeira estrutural do orçamento. Em 2019, tinha um orçamento previsto de R$ 116.682,00, nenhum centavo foi executado. Em 2020, de R$ 211.682,00, também nenhum centavo foi executado. Em 2021, a previsão era de R$ 174.886,00, também não houve execução. E a previsão, pelo menos o orçamento sugerido para 2022, é de R$ 5.000,00. Então, nós temos aqui, se não me equivoco, dentro dos escaninhos da administração pública, a menor previsão orçamentária prevista dentro dos órgãos da administração e que não é executada, pelas razões que já coloquei, mas as reitero. Nós não temos financeiro, nós não temos jurídico, nós não temos contábil e dependemos sempre da Secretaria de Estado da Educação. Por isso, a afirmação de que a condição de órgão de Estado, ela é de direito, mas, de fato, ela fica bem comprometida. Pode passar, por gentileza. Quais foram os desafios que nós encontramos em 2020, particularmente assim que eu assumo a presença do Conselho e o Vice-Presidente Charba assume a condição de Vice-Presidente? Nós tivemos uma diminuição no quadro de servidores, alguns servidores foram repostos agora, recentemente, numa conversa com o secretário Alexandre Duvali. As GEs foram retiradas, teve uma diminuição de GEs no Conselho em relação ao que era na gestão anterior e de funções gratificadas também. Tivemos um problema, temos um problema, tivemos um problema de ausência de infraestrutura tecnológica, nós temos uma rede antiga, computadores velhos, uma internet que deixa muito a desejar e nós não temos suporte de TI. Então, nós já chegamos a ficar quase duas semanas sem internet, o que, obviamente, quando tratamos de trâmites de processos digitais, impede completamente a realização do trabalho. Nós não temos recursos financeiros e aqui foi-me recordado que não existe um decreto estadual que regulamenta, pelo menos a inexistência, pelo menos a inexistência de um decreto estadual de regulamentação e possibilita o acesso à execução orçamentária. Então, isso é uma questão normativa. Nós tivemos, sob a minha ótica de outros e de outras pessoas, uma substituição irregular de um conselheiro. Ele, no cumprimento do seu mandato, teve o seu mandato encerrado e nós temos uma falta de infraestrutura como órgão de Estado. Então, nós precisamos da Secretaria de Educação para quase tudo. Nós precisamos dela para ter servidores, nós precisamos dela para computadores, para impressoras, que nós precisamos para quase tudo. Nós temos uma dívida de condomínio que ultrapassa dois anos, se eu não me equivoco, porque ela não é paga. E isso nos gera problemas também, cobranças. Então, encontramos-nos nessa condição. Não tem muito tempo que foi sugerida, inclusive, a nossa saída de lá e não se tinha um outro lugar para ir. E, obviamente, que assim não poderia acontecer. Há alguns anos atrás, o Conselho Estadual de Educação ocupava todo o décimo andar da Erasmus Braga 118 e com a promessa de que ia ser feita uma reforma, retirou-se metade do andar do Conselho e não foi devolvido. Depois virou um depósito de lixo. E lá encontra-se como um depósito até hoje de hoje. Parece que está tendo uma obra no prédio. A Secretaria de Planejamento, eu acho que tem um indicativo de que vai para o prédio. Então, algumas reformulações estão sendo feitas. Mas eu já ponderei que nós temos uma história naquele local de mais de 50 anos. Então, retirar o Conselho de lá sem colocar em outro local que respeite a história do Conselho, eu acho algo bem desrespeitoso com a história da educação do Rio de Janeiro. Pode passar, por gentileza? Bom, nós temos as metas que eu coloquei, inclusive, junto ao meu plano quando me candidatei e que ainda temos alguma dificuldade de implementação por força da pandemia. Convênios com as universidades, estabelecer protocolos de estágio de pesquisa com instituições públicas e privadas, mas em meio à pandemia isso está sendo adiado. Reestruturar a Biblioteca do Conselho, e aqui faço um pedido ao presidente da comissão, nós temos a imprensa oficial, e a imprensa oficial possui uma quantidade incomensurável de obras. Nós já fizemos pedidos formais e não conseguimos sequer receber a educação da imprensa oficial, o que me impressiona, sinceramente me impressiona. Nós temos um ambiente velho, velho no sentido de antigo, e isso traz as consequências do antigo junto a papéis. Então, nós temos imóveis também de madeira. Nós temos imóveis de madeira simplesmente evaporando, destruídos pelas traças, papéis também, e isso acaba atingindo, de certa forma, a nossa biblioteca. Mas a ideia era reestruturar, informatizar o acervo, nós temos acervos históricos ali, estabelecer parcerias para publicações também. Institucionalizar um canal de escuta, isso foi feito através, de certa forma, do Fale Conosco, com órgãos e entidades de classe, além de fóruns educacionais. É bom lembrar que nós realizamos audiências públicas ao longo desse ano, do ano que passou também, e eles foram bem-sucedidos. E construir um banco de especialistas com reconhecimento prático e acadêmico para auxiliar nas discussões realizadas e também nas comissões, muitas vezes é necessário, especialistas para comissões de credenciamento ou recredenciamento, principalmente das universidades públicas. O Conselho Estadual de Educação está para o ERJ, para o ESO, para o ENF, e para as faculdades municipais, assim como o Conselho Nacional de Educação está para as particulares e para as federais. Então, sempre que a ERJ, ou qualquer uma das estaduais, ou dessas municipais, precisam criar um curso, ou recredenciar esse curso, é necessário uma avaliação, uma visita, assim como o MEC também faz, e precisamos de especialistas nesse sentido. Pode passar, por gentileza? Com relação à questão financeira estrutural, as metas seriam revisar, e fizemos isso de certa maneira, revisar o conjunto em 2021, que apresentaremos na próxima audiência pública e tratarmos do tema, com relação à prestação de contas, uma revisão, revisar o conjunto de normas em vigor, e ainda estamos fazendo isso, de modo a verificar a necessidade de atualização, propor uma sugestão diminuta de decreto que regulamente a 6.864, de modo a garantir a autonomia do Conselho Estadual de Educação, por força dessa questão orçamentária, isso não acontece, integrar as despesas operacionais e de manutenção do Conselho Estadual de Educação à Lei de Orçamento Anual, e isso para 2021, 2022, e articular e propor uma minuta de projeto de lei que crie o quadro de pessoal do Conselho Estadual de Educação. Como eu disse, o Conselho Estadual não tem sequer um único servidor que esteja, que tenha feito concurso para o Conselho. Todo o quadro, mesmo sendo um órgão autônomo, todo o quadro vem da Secretaria de Educação. E isso sempre que um servidor se aposenta, sempre que um servidor pede uma remoção, nós já tivemos situações esse ano assim, e nós ficamos com uma grande debilidade, porque temos um quadro muito diminuto. Então, por força disso, é necessário que seja feito um concurso, sabemos da situação do Estado, mas essa situação já se estende por alguns anos já. E, bom, o meu último posicionamento, finalizo aqui, presidente, e me encontro à completa disposição de todos, sem querer antecipar o ano, o ano que, esse ano agora, mas algumas situações nos vêm causando, não desconforto, mas apreensão no momento de pandemia. Nós realizamos duas audiências públicas para tratar da questão dos psicólogos e dos assistentes sociais, recentemente, porque é uma legislação federal, cuja vaca sulégio terminou em dezembro, e nós recebemos um ofício, à época, do secretário de educação, dizendo que tínhamos, em toda a rede estadual de educação, para atender e fazer a interface com os alunos e os professores, a gente está falando aqui de mais de 50 mil professores, mais de 700 mil alunos, 1.300 escolas, 10 agentes executivos com formação em psicologia e serviço social, num momento de pandemia. Então, isso é algo que nos deixou, nos deixa muito apreensivos. Isso já foi comunicado à Secretaria de Educação, com relação a isso, nós também estamos realizando, a gente está no setembro amarelo, e eu falo de forma contemporânea, mas a gente também está, pretende realizar debates sobre a lei que trata do plano de erradicação, da automutilação e da tentativa de suicídio, que também tem indicativos de que as escolas possuem responsabilidades ali de treinamento e de informação. Então, é um ano difícil para todos nós, continua sendo um ano muito difícil para todos nós e um ano absolutamente atípico. Também fizemos indicativos de que a lei que trata da universalização das bibliotecas no Estado não vem sendo cumprida, ainda existe um percentual gigante de escolas que não possuem bibliotecas, e a questão indígena também foi um tema recente de debate, é uma situação que se estende por 20 anos no Estado do Rio de Janeiro, das comunidades indígenas que não possuem professores indígenas porque não há concurso. Então, inclusive, recentemente, autorizamos a contratação temporária de professores não indígenas, mas desde que respeitado o bilinguismo, porque é um direito, mas são situações que realmente nos afligem. mas essas são questões contemporâneas, eu apresentei o relatório de 2020 e me encontro à disposição de todos para qualquer tipo de elucidação, e se eu tiver alguma dificuldade eu vou pedir acesso aqui com relação a números, assessoria. Obrigado, presidente, professor Ricardo Tonassi. Infelizmente, essas questões da estrutura do Conselho são questões que têm atravessado as diferentes gestões do Conselho e as diferentes gestões do Estado, em especial da Secretaria de Estado de Educação. A gente aqui na comissão vem trabalhando, vem lutando, vem tentando incluir no orçamento sempre a previsão orçamentária do Conselho, mas esbarra nessa ausência de regulamentação que permite com que, de fato, o Conselho possa gerir-se financeiramente e orçamentariamente. Então, a gente continua nessa batalha, vamos também procurar o secretário do Estado de Educação, Alexandre Valle, que tem sido muito aberto ao diálogo, para ver se a gente consegue, nessa virada de ano, caminhar nesse sentido, para que em 2022 a gente tenha o Conselho mais bem estruturado. A importância do Conselho é inquestionável, e a gente espera que ele consiga ter condições de estrutura, de pessoal, à altura das responsabilidades e do papel que ele cumpre no Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem algumas agendas que a gente também tem muita convergência na necessidade de enfrentarmos. Essa legislação da necessidade de psicólogos e assistentes sociais na rede é algo que a gente considera fundamental, especialmente nesse momento de pandemia, a gente deve estar vivenciando o maior índice de abandono, de evasão da história da educação brasileira. A gente tem visto as gerações escolares se debruçando muito sobre a realização da busca ativa, mas a gente sabe que não adianta só sobrecarregar essas gerações, porque o problema alcança uma complexidade que ter um quadro profissional de assistentes sociais e de psicólogos para auxiliar nesses impasses que a rede está vivenciando, especialmente nesse momento, é fundamental. Infelizmente, o ano de 2020 foi um ano das promessas não cumpridas na rede estadual de educação. Uma das promessas que chegaram a ser feitas foi de que a rede passaria a contar com assistentes sociais e psicólogos. Não foi. Assim como também não contou com chips para fazer o processo de inclusão digital, assim como teve muita dificuldade para entregar os materiais na casa dos estudantes para a realização das atividades remotas. O ano de 2020 foi um ano de muitos impasses também na rede. Obviamente, tudo marcado pela pandemia e a gente vem tentando reverter esses quadros. Bom, agradeço essa apresentação. Registro aqui a presença do deputado Elton José. Registro também aqui a presença das assessorias do deputado Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Izeidã. E chamo para fazer usar a palavra agora o representante do Fórum Estadual de Educação. Deputado Flávio Serafine? Ah, aqui. Registro aqui também a presença do deputado Sérgio Fernandes. Desculpa, Sérgio, não tinha te visto. Sem problema nenhum. Ao final, só fazer uma colocação também dentro da ordem que você já estabeleceu. Com certeza. E aí, passo a palavra para o professor Madureira, representante do Fórum Estadual de Educação. Bom dia a todos e todas e todes. Em nome do deputado Flávio Serafine, cumprimento todos os parlamentares e representantes de parlamentares que estão nesta audiência. Cumprimento também os membros da professora Joilza e todos os membros da Secretaria de Educação que estão também aqui presentes. Cumprimento as entidades aqui também presentes neste momento. as organizações da sociedade civil e serei breve, porque o Fórum Estadual de Educação neste momento, como é o filho mais novo do sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro, ele já nasce sofrendo também o mesmo problema que o Conselho Estadual há alguns anos vem tentando resolver, que é a falta de estrutura para seu funcionamento. então, isso também é uma demanda que o Fórum Estadual de Educação já encaminhou aos secretários esta necessidade também de estrutura para o seu funcionamento. mas eu quero aqui me ater ao período aqui que foi apresentado, eu vou aqui evidentemente usar a minha fala para falar da professora Malvina Tuttman, que agora é a coordenadora geral do Fórum Estadual de Educação e que antes de assumir a coordenação do Fórum, ela era presidente do Conselho Estadual de Educação. Nós do Fórum ficamos felizes com a possibilidade de receber a professora Malvina Tuttman, porque ela continua firme e forte no que diz respeito à discussão da educação, no seu aspecto democrático, no seu aspecto de inclusão social, no seu aspecto de discutir os desafios da educação num período pandêmico. Ela continua do ponto de vista dos valores e dos princípios que a guiaram à frente do Conselho Estadual de Educação, ela agora como coordenadora do Fórum Estadual, mantendo alta a chama da esperança e ainda mais no ano que estamos discutindo a CONAP e o centenário de Paulo Freire. O Conselho Estadual de Educação, ele tem um papel importante de acumulação de debate no seu aspecto, na sua metodologia democrática e também o Conselho Estadual de Educação pode assumir um papel de vanguarda nos debates que estão pautados, debates estruturantes, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, que, embora exista um prazo estipulado legalmente, o Conselho Estadual de Educação pode ajudar no movimento que está sendo construído de adiar a implementação do novo ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. a comunidade educacional se mobiliza para este adiamento e, neste momento, em nome do Fórum, solicitamos ao Conselho Estadual de Educação que some forças, neste momento, para adiar a implementação do ensino médio. Isto é um tema de envergadura, isto é um tema que mexe com vidas e projetos de construção e de crescimento do Estado e, portanto, não pode ser tratado a toque de caixa na velocidade de Fórmula 1. Devemos tratá-lo com a seriedade que o assunto merece e, para isso, a sua necessária suspensão a partir do ano de 2022. Então, em nome do Fórum, solicito aqui que o Conselho se some nessa luta para a suspensão da implementação do novo ensino médio no Estado do Rio de Janeiro. Assim como, também, o Fórum solicita aqui ao Conselho Estadual de Educação que contribua, some esforços também para acelerar, aí, nesse caso, acelerar a implementação da migração para 30 horas. É um processo que foi aprovado, mas que pode andar a velocidades muito baixas. E o Conselho pode ajudar também, porque é uma política de valorização do profissional de educação. E, por último, gostaria, também que o Conselho observasse, o colegiado observasse, que o ano de 2022 será um ano tão difícil quanto os dois últimos. Será difícil porque a perspectiva de retomada do presencial vai exigir maior protocolo de segurança, maior rigor da segurança. Já estamos vivendo duas cepas novas que já estão no Brasil. A cepa de origem na Colômbia e a cepa de origem na África, no Sul. Essas duas cepas já estão sem proteção. Os dentistas estão correndo para que aumente é a proteção das vacinas para essas duas novas cepas. Então, pensar 2022 não pode ser pensar simplesmente retomada do presencial como solução dos problemas que vivemos em 2019 e 2020 e 2021. 2022 precisa ser pensado de forma abrangente. não bastará apenas tomar a decisão de retorno ao presencial. É preciso elaborar projetos de recuperação dos alunos, de recuperação do ensino, de recuperação do aprendizado sem o assodamento de retomada a qualquer preço e a qualquer custo do presencial. Infelizmente, vivemos no município do Rio de Janeiro com a variante Delta, uma situação que já está pública em todas as formas de comunicação de massa, mas, infelizmente, o bom senso ainda não está prevalecendo. Então, aqui, para a Comissão Estadual de Educação, para o Conselho Estadual de Educação, temos que somar forças para que prevaleça o bom senso. E, nessa audiência de prestação de contas, o Fórum solicita, convida o Conselho Estadual de Educação a ajudar a contribuir na construção deste bom senso. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado, professor Madureira. Chamo para fazer uso da palavra agora a Tereza Pimentel, representante da ADER, da Associação dos Diretores das Escolas Públicas do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Tereza. Bom dia, Flávio, está me ouvindo? Bom dia, Flávio. Bom dia. Estamos ouvindo sem interesse. É um prazer participar dessa audiência. Eu quero ressaltar a importância do Conselho Estadual de Educação e, nas palavras do presidente, esse caos estrutural das goteiras, da falta de material, isso reflete um pouco a realidade das escolas. É claro que a gente está melhorando ao longo dos últimos anos, mas ainda temos muitas escolas em situação precária, como infelizmente acontece com o Conselho Estadual de Educação. Eu gostaria de pedir, reforçar as palavras do Madureira, que é nosso companheiro, de que haja uma união de esforços para que esse novo ensino médio não seja implantado da maneira que querem que seja. A gente tem muito pouca informação e nenhuma estrutura para isso. e oferecer ao Conselho a ajuda da DERJ. Eu não sei se o presidente já ouviu falar da nossa associação, associação dos diretores de escola, e eu acho que a associação tem muito a contribuir com o Conselho. A gente vivencia a ponta, a gente está ali todo dia lutando com esse material que você falou, Serafine, que custou a chegar à mão do aluno, lutando com a entrega de kits de alimentação, lutando com a falta de estrutura, com as coisas sendo feitas assim, sem um planejamento muito rígido. então eu coloco a DERJ, os nossos delegados, os nossos conselheiros, os diretores de escola para ajudar nesse processo da construção de uma educação melhor, mais objetiva, mais condizente com as necessidades da nossa população. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade e ao presidente do conselho reforço a ajuda que a DERJ pode dar nesse momento de crise que estamos vivendo. Obrigada, um bom dia para todos. Obrigado, Tereza. Eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora a Rosilene Lemos, representante da Associação dos Professores e Inspetores Escolares do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, Rosilene. Isto. Desculpa, está me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode falar. Então, eu queria agradecer o convite. A associação já existe desde 2016 e poucas vezes nos convidam para participar, mas então nós queremos agradecer a comissão da LERJ, representada pelo deputado Serafim, queremos agradecer a oportunidade e agradecer a todos os representantes das entidades e dos parlamentares presentes. Queremos falar sobre o que o presidente do Conselho Estadual, Ricardo, falou sobre a questão da infraestrutura que assola um conselho com 50 anos de trabalho e o sucateamento da situação, da atual situação. E ele relata que ele esteve com os últimos três secretários estaduais e até agora eles continuam lá mesmo. Eu quero dizer para ele que nós sentimos a mesma dor, talvez, porque a inspeção escolar está da mesma forma. então nós ficamos às vezes nas regionais e ainda fica melhor quem está nas regionais ainda que falte tudo, falte tinta, impressora, materiais básicos para o exercício das nossas atribuições. Falta tudo. Nós temos hoje no estado do Rio de Janeiro, estamos hoje vivendo um momento pior da inspeção escolar em se tratando da questão da infraestrutura e do mínimo, do mínimo, dos insumos mínimos para exercer a nossa função. Nós temos, hoje, a gente pode falar com bastante clareza a CES, que, desde alguns anos atrás, ela não tem lugar fixo, ela está toda hora mudando, sempre jogada em algum canto, e Angra dos Reis, o polo de Angra dos Reis. Sem contar que a mão de obra também, como o Conselho está também, muitos já aposentados, doentes, e numa situação muito caótica. Durante a gestão do secretário, acho que, se eu não me engano, se não me falha a memória, me corrijam, foram feitas reformas nas diretorias regionais, e isso diminuiu as regionais em 14, ou 15, com a Diesp, e fez com que o nosso trabalho ficasse em piores condições ainda. O fato de que, na época do concurso, nós fizemos o concurso para X regional, então, é claro que todo mundo fez para a proximidade da sua casa, e isso facilitava, porque, eu quero deixar bem claro que a maioria sabe, mas eu acho, a gente ainda esbarra em muita gente que não sabe o que a inspeção faz, então, nós atendemos escolas públicas e particulares, e somos os únicos da Secretaria de Educação que temos essa função de irmos nas escolas públicas e nas particulares. Então, é muito difícil hoje, por exemplo, a situação de algumas colegas nossas que estão, por exemplo, em Nova Friburgo e têm que atender Cassimiro de abril e se deslocarem para lá. Então, a gente está vivendo um momento de desânimo completo, de falta de incentivo, por conta dessa falta de incentivo que tem. Parece assim, nós temos a impressão de quem está resistindo que parece um projeto para terminar com a inspeção escolar, porque a gente não vê melhoria. Nós estamos desde os últimos secretários, eu acho que nós pegamos mais secretários do que o presidente do conselho falou, sempre pedindo, colocando qual é a nossa importância dentro do acompanhamento do sistema de educação do Estado do Rio de Janeiro. A gente sempre vê um discurso de que o sistema de Estado do Rio de Janeiro parece que é mais para as escolas públicas. E a lei federal fala que não é isso. Então, a gente tem sempre que lembrar que as escolas particulares fazem parte do sistema estadual do Rio de Janeiro. E é por falta dessa lembrança que hoje nós estamos vivendo o segundo caos. Então, o primeiro caos é a nossa infraestrutura funcional no exercício das nossas atribuições. E o segundo caos, as ilegalidades e as irregularidades das escolas particulares. E eu não estou falando nesse momento crítico em que nós estamos vivendo de 2020 para cá por conta da pandemia. Eu estou vivendo, eu estou falando isso de anos atrás, quando nos tiraram do acompanhamento, conforme prevê a nossa portaria de atribuições, quando nos tiraram do acompanhamento cotidiano das escolas. Hoje, nós temos diversos tipos de situações de ilegalidade e irregularidade nas escolas particulares. São diversos exemplos. E a gente não dá conta, não damos conta porque não temos um trabalho engessado por OS, não temos infraestrutura e nos tiraram esse acompanhamento das escolas, que garantia a regularidade das mesmas. É claro que por exigência de força da gente impor, entre aspas, a legislação. O que nós temos hoje no Rio de Janeiro e eu falo com muita tristeza, eu sou assessora de escola católica, participo de uma rede de escola católica e de vez em quando eu vou em congressos fora do estado do Rio de Janeiro. E um dos que eu fui, eu era a única carioca que estava nesse congresso e o que me deixou muito triste foi ser reconhecida como um estado que mais vende certificado no estado do Rio de Janeiro. Então, quando eu falei que era da inspeção, as cobranças foram assim, como que vocês fazem? Como que vocês acompanham? Como que se dá isso? E isso é muito triste para a gente que exerce a função que gosta. Então, é muito triste a gente passar uma vergonha lá fora que é uma vergonha estrutural. Foi uma vergonha plantada, porque se nós tivéssemos continuado com acompanhamento, eu acho que nós não teríamos hoje a situação caótica que estamos vivendo. Já avançamos muito, fechamos escolas, mas ainda falta muita coisa. Eu acho que tanto o Conselho como a Secretaria Estadual de Educação, assim como a Comissão de Educação da LERJ, deveriam se preocupar muito, muito, sim com as condições das escolas públicas, mas também com as condições das ilegalidades e irregularidades que se apresentam hoje às escolas particulares. E que isso detona depois na vida escolar do aluno lá na frente. Quantos problemas nós temos com o processo de escola extinta, porque do nada se fecha uma escola e o aluno perde toda a sua vida escolar. Há pouco tempo nós tivemos isso até colocado na TV, foi até, parece que o Conselho deu parecer desfavorável para que a escola fechasse, e a escola de uma hora para outra fechou tudo e ninguém teve acesso à documentação. Essa situação foi para a TV, mas isso acontece com muito mais frequência. Então, a associação se coloca à disposição também do Conselho, da Comissão, para todos os casos relatados e todas as possibilidades que possam abrir para que a gente possa unir forças, sabe, para reestruturar o nosso sistema de educação do estado do Rio de Janeiro. Existe uma falácia de reestruturação ao longo desses anos e a gente vê cada vez mais a situação ficando pior. Pior para nosso trabalho, pior para as nossas atribuições, pior em todas as situações e que reflete e que respinga no nosso aluno. No nosso aluno, quando quer fazer ensino médio e estudou numa escola que estava com irregularidade, uma escola que não tinha portaria, uma escola que ficou anos sem ser acompanhada. E para fechar, me desculpa se eu estou passando o tempo aí, para fechar, eu gostaria também de falar sobre o pior caos da atribuição do professor de petoescolar neste momento que são processuais. Hoje nós temos o CEI, então o CEI dá um tempo, apesar desse tempo, com certeza não vai ser respeitado porque falta insumos humanos, mas nós temos uma problemática e isso tem que ser denunciado e eu aproveito o canal para fazê-lo, dos processos antigos. Existem escolas que pediram autorização, por exemplo, em 2008, 2009, que tem parecer favorável e até hoje não foram designados portaria para essas escolas. Esses processos durante uma época foram todos enviados para a antiga dica e lá esses processos ficaram de três a quatro anos lá. Depois, não sabemos porquê, eles voltaram todas para si com exigências das legislações atuais, ou seja, a escola quando entrou era uma legislação, quando esse processo volta, três ou quatro anos depois, até cinco anos depois, o dono da escola tem que se adaptar à legislação daquela época e às vezes nem sempre é cabível se ele pediu há tanto tempo atrás. As próprias deliberações dão esse prazo. 180 dias o poder público não deu respaldo, a escola pode começar. Então, o que eu acho é o seguinte, nós temos muitos desses processos, muitos, ou se faz alguma coisa ou eu, sinceramente, se eu fosse dona de escola particular, eu teria colocado na justiça, porque tem muitas escolas até hoje dessa situação que não tem portaria. Pior ainda, nós não autorizamos com as portarias, mas o governo federal regulariza ela através do centro escolar e através do SISTEC, no caso, das escolas técnicas. Então, essa é uma situação que para a gente é uma situação absurda. Então, o processo hoje volta de oito anos atrás com exigências atuais que se tudo reflete e volta a falta de acompanhamento. Se tivesse tido acompanhamento, tudo isso teria sido feito. Então, a associação ela já teve o encontro com o secretário atual, Alexandre Vale, já tivemos encontro com outros e sempre a gente dá a mesma sugestão, fazer uma força-tarefa para que esses processos sejam solucionados e que essas portarias sejam viabilizadas e a partir dessa portaria aí sim, volta-se o acompanhamento e as exigências para a continuidade do funcionamento dessas escolas. Agora, negar agora uma portaria que procrastinou durante todos esses anos nas mãos de quem deveria ter agilidade para resolvê-lo não é culpa dos representantes legais das escolas. E assim, para fechar... Concluindo, concluindo. Isso, para a gente fechar, já agradecendo pela participação de novo, nós nos colocamos à disposição do conselho, da comissão para as ajudas necessárias. Queremos também agradecer à Secretaria de Educação porque estamos visto a questão da busca ativa, do resgate às infrequências sendo feita nas unidades escolares. Mas quero alertar que este ano e talvez o ano que vem seja um dos piores anos ainda na questão da evasão escolar. Eu acredito que este ano nós devemos ter o maior índice de evasão porque o ano passado ainda a gente conseguiu fazer com que o ano fosse contínuo, 2020 e 2021. Mas este ano as diretrizes são outras, o aluno pode ou não ficar reprovado e o índice de infrequência está altíssimo. Nós temos escola com índice de infrequência de 80%. Então, a nossa situação, a situação do Estado hoje, ela é caótica. Então, eu gostaria de dizer que a gente se coloca à disposição, de que a gente se coloca à disposição de todos e estamos abertos e gostaríamos muito de participar muito desse movimento de reestruturação de todas as partes. Muito obrigada e desculpa se eu me prolonguei, tá, Serafim? Obrigado, Rosilene. Só prolongou um pouquinho, tá tudo bem, mas nos trouxe uma série de questões relevantes que eu acredito que podem ter desdobramentos, inclusive sobre a possibilidade na sequência de a gente fazer uma audiência específica sobre o processo de inspeção escolar, que eu acho que cumpre um papel muito importante no nosso sistema estadual de educação e que muitas vezes a gente acaba se debruçando pouco sobre ele. Eu quero também aqui dar meu bom dia à professora Joilza e a toda a equipe da Seduc. Eu ainda não tinha visto aqui, não tinha aparecido para mim aqui a janelinha, peço desculpa por não ter cumprimentado antes, até estranhei o pessoal cumprimentando e eu não estava vendo. Então, bom dia, professora Joilza, subsecretária, bom dia, toda a equipe. Eu vou passar a palavra agora para Luciane, professora Luciane Azevedo, representante da UPI, e na sequência passo a palavra para a Seduc, tá bem? E aí, logo na sequência, deputado Wellington José, chamo Vossa Excelência se quiser fazer uma saudação também, tá bem? Se quiser trazer alguma contribuição para o debate. Então, Luciane, bom dia, obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Bom dia a todos e todas, eu que agradeço, deputado, cumprimentando todos os presentes, eu faço isso em nome da presidente, professora Terezinha, presidente da UPI Sindicato, professora Terezinha Oliveira Machado da Silva, e eu gostaria de ressaltar aqui a importância do papel do Conselho Estadual para o pleno desenvolvimento da educação pública estadual. Em nome da UPI Sindicato, nós destacamos o excelente trabalho que o órgão tem exercido em um espaço democrático, sempre disposto a receber a categoria, é perceptível todo o esforço da gestão para implementar a transparência absoluta da informação e eficiência administrativa que gera impacto direto em toda a população do nosso Estado. de acordo com a fala do presidente do Conselho, o Conselheiro Ricardo Tonassi, nós entendemos que como qualquer órgão é necessário haver esse investimento em toda a infraestrutura, o que não tem acontecido há anos no Conselho Estadual. e entendemos também a necessidade do Conselho como órgão do Estado possuir a sua autonomia administrativa a fim de que possa continuar atuando na formação educacional, na diversidade e inclusão na atuação política e social e bem como o diálogo com os estudantes responsáveis e toda a comunidade escolar. Nós gostaríamos aqui também de continuar contando com o apoio do Conselho em relação à valorização dos educadores que enfrentam uma situação de calamidade mesmo, que caminham para o oitavo ano sem a recomposição das perdas inflacionárias. A gente nem fala aqui de reajuste salarial, seria mesmo o acompanhamento da inflação. São profissionais que têm se desdobrado e tiveram um papel essencial nessa pandemia se desdobrando para oferecer uma educação de qualidade aos estudantes com aulas remotas, aulas presenciais, colocando sua vida em risco, enfim, mas que não têm recebido. Eles têm recebido salários aviltantes, infelizmente, o que compromete tanto o seu sustento como o próprio investimento numa capacitação. Então, nós gostaríamos de deixar esse apelo aqui ao Conselho, que continue nos apoiando em relação a essa questão, bem como a relação também da reforma do ensino médio, da qual nós participamos, de duas escutas públicas que o Conselho promoveu, ouvindo a importância para a gente poder estar pontuando diversas questões que nós ainda achamos necessárias discutir em relação a essa reforma, mas que não vou me alongar aqui nesse momento. Agradeço pela participação. Obrigado, Luciane. Passo a palavra agora para a professora Joilza, para a equipe da Seduc, agradecendo a presença de vocês. Vocês podem falar agora? Bom dia, deputado Serafine. Mais uma vez, quero cumprimentar a comissão toda de educação da nossa LERJ, cumprimentar o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação, doutor Ricardo Tonassi, tem sido um parceiro dessa secretaria, assim também como Nossa Senhora tem também sido um parceiro nosso e a comissão tem sido uma parceira. Eu quero agradecer a todos porque eu acho que quando uma audiência pública acontece, a gente aproveita para rever também as nossas falhas, é uma oportunidade da gente corrigir algumas questões que precisam ser analisadas por nós e pela equipe, eu registrei aqui porque eu não estava presente, mas eu estava ouvindo, deixei a equipe aqui, então eu estava ouvindo, vi aí a colocação da Rosilene, que é a inspetora, e com certeza Rosilene, nós vamos estar encaminhando todas as colocações, as reivindicações da inspeção, tenho certeza que as providências que puderem ser tomadas, elas vão acontecer, né, também eu queria registrar a questão do, das colocações com relação ao novo ensino médio, e a gente aqui está se colocando à disposição para conversar com todos que se sentirem, né, com a possibilidade de que a gente possa contribuir para esclarecer alguma dúvida, dizer que nesse último, nesse último semana, né, nós tivemos a portaria número 521, né, do governo federal, que a gente precisa homologar toda a aprovação, né, a homologação do nosso material, das referências curriculares, né, até esse final de ano. Eu sei que vocês estão aí na Assembleia com um projeto que deve ser votado nos próximos dias, eu imagino, né, com relação ao novo ensino médio, PMCC, e nós estamos acompanhando, né, todo esse encaminhamento e nos colocando mais uma vez à disposição de todos, assim como a comissão, o conselho, a gente está aqui para somar, para contribuir junto com vocês, acho que nós pensamos, talvez, por caminhos diferentes, mas nós desejamos as mesmas coisas, né, que aconteçam para fortalecer o nosso menino, o nosso jovem, estudante da rede estadual de educação, então, tudo que a gente puder fazer com relação a esse avanço da aprendizagem, né, avanço da educação, nós vamos estar aí sempre atentos e abertos a ouvir a todos, tá? muito obrigada, bom dia, bom trabalho, sempre enaltecer aí a soma que todos nós juntos podemos fazer, né, pela educação do estado do Rio de Janeiro, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, professora Jorilza, de fato, a gente na Assembleia está um projeto tramitando, que é de minha autoria, do deputado Valdeque Carneiro, que é presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, do presidente da casa, deputado André Siciliano, e do deputado Carlos Mink, que estabelece um cronograma para a implementação do novo ensino médio no estado, dando tempo para que esse debate seja mais aprofundado, né, especialmente nesse ano que vem, que nos preocupa, que a gente ainda, com tantos desafios relacionados à pandemia, já tenha que estabelecer uma mudança tão drástica na estruturação do nosso ensino médio, que a gente não tem dúvida que se não for bem debatida, pode ter impactos desnecessários, especialmente sobre a educação pública. Então, temos um projeto tramitando nesse sentido que a gente espera aprovar nas próximas semanas e seguir nesse diálogo com o Conselho e com a Secretaria de Educação sobre esse tema tão importante. e também coloco aqui a necessidade de a gente ter uma conversa com a Secretaria e com o Conselho antes da votação da lei orçamentária do ano que vem, para ver se a gente já pode planejar de comum acordo o encaminhamento para sanar uma parte importante desses problemas estruturais que foi trazido aqui pelo presidente Ricardo Tonassi, mas que a gente sabe que tem sido recorrente ao longo dos últimos anos para o Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado, professora Joioza, pela disposição, não só sua, mas de toda a equipe da Secretaria para esse diálogo permanente e, claro, te devolvo a palavra. Com relação, inclusive, às colocações do presidente Ricardo Tonassi e parece, claro, que a gente sabia que a gente ia ter hoje essa audiência, mas nesse sentido de estar contribuindo com as ansiedades do Conselho que a gente sabe que são realmente verdadeiras e necessárias para o desempenho do trabalho de todos os conselheiros hoje cedo a gente teve uma conversa aqui, uma reunião nossa e a gente está movendo aqui todos os nossos esforços no sentido de agregar uma melhor condição de trabalho para o nosso companheiro Ricardo Tonassi e todos os conselheiros, viu? Eu queria fazer essa ponderação e me colocar à disposição, viu, presidente? Já falei, inclusive com o professor Valdeck, assim como o senhor é um professor, que a gente está aqui à disposição para apresentar todo o nosso trabalho, essa construção que a gente está fazendo para esse novo ensino médio, eu, a equipe, a hora que vocês quiserem combinar, vir aqui, ou nós irmos aí, fique à vontade, viu, estamos à disposição. Obrigada. Está ótimo, professora Joiausa, vamos agendar então, muito obrigado. Eu passo agora a palavra aqui para o deputado Wellington José, agradecendo aqui a sua presença, e só falo com os conselheiros presentes, se não podiam fazer uso da palavra, eu vou começar a intercalá-los, a gente agora vai concluindo os outros convidados, vamos também começar a ouvir aí os conselheiros presentes, muito importante aqui nessa audiência, a gente ainda tem alguns convidados, então já vamos começar a intercalar, deputado Wellington José, obrigado pela presença. Bom dia, presidente, bom dia a todos, bom dia a todas, agradecer pela oportunidade, é uma satisfação muito grande estar participando dessa audiência pública, tenho aprendido muito sobre os problemas da educação, tenho visto que a falta de estrutura, e a valorização dos profissionais muito grande, está nítido isso na educação, estarei sempre à disposição, lutando para que seja feito mais investimento, e que a gente possa mudar essa situação na educação, para que possamos ter dias melhores, com mais investimentos, e vejo que a educação é no meu mandato, é a minha bandeira, porque é só através da educação que nós vamos mudar o nosso Brasil e o nosso Rio de Janeiro, então me coloco à disposição, tenho aprendido muito, e estarei sempre à disposição, tá? Bom dia a todos, muito obrigado aí por estar participando dessa audiência. Obrigado, deputado Wellington José, entrou aqui na sala junto conosco também a inspetora Escolar atualmente da coordenação, a Cristiane, Cristiane, quer fazer uso da palavra? Cristiane? Oi, bom dia, obrigado deputado, bom dia a toda a comissão, bom dia a todos os deputados que acompanham a comissão, bom dia ao professor e presidente do Conselho Estadual de Educação de Cartonacci, bom dia aos demais conselheiros e convidados, grato pelo uso da palavra, peço perdão pela ausência de imagem, mas por conta do sinal da internet, se eu coloco a imagem e o som, isso fica prejudicado. eu gostaria apenas de colocar algumas questões referentes à inspeção escolar que foram postas na audiência, tentarei ser bem breve, eu entendo tudo o que a Rosilene colocou e compartilho de algumas das angústias na inspeção escolar, porque estou vivendo-as nesse momento e acompanhando tudo isso, tenho conversado diretamente com a atual gestão, como conversei com a gestão anterior, para que a gente consiga melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho dos inspectores escolares, e isso vem sendo providenciado, principalmente em relação a CEMetro 6, como a professora Rosilene colocou, que se encontra realmente numa condição que apresenta dificuldades do trabalho, mas em relação aos processos, como ela mesma colocou, isso é uma questão histórica e eu estou há menos de um ano na gestão da inspeção escolar. Então, tudo que nós estamos fazendo e trabalhando é no sentido de otimizar e resolver estes problemas, aquilo que foi encontrado, o acúmulo realmente de processos, processos de autorização, não só esses, processos de encerramento de escolas que estavam ali parados e que não tinham sido concluídos, e uma vez que a escola não está extinta, não tem como a inspeção, expedir o documento, entre outras questões técnicas, que, como muito bem o senhor colocou, acho que pode ser até objeto de uma nova discussão. Mas o mais importante é, em relação às escolas irregulares, nós estamos retomando de forma gradual esse acompanhamento. Estamos agora com um projeto em que os inspetores estão à frente, trabalhando arduamente de um recadastramento, de toda uma busca dessas escolas autorizadas hoje no sistema, quando a gente fala das escolas particulares. Existe uma busca, nesse momento, para o recadastramento dessas escolas, verificando toda a sua situação, parte documental, equipe técnico-administrativa, representante legal, infra, uma série de coisas. Como o próprio presidente do conselho colocou, passamos por um ano muito difícil. Então, nós trabalhamos com aproximadamente 50, 60% do nosso efetivo apenas, até que o último decreto saiu determinando o retorno dos profissionais. Mas por conta do decreto que permitia que os profissionais com comorbidade e idade permanecessem em home office, retomar o acompanhamento, sendo que as demais atividades da inspeção, tais como certificação das escolas públicas, envio da listagem, da publicação, dessa listagem para a publicação em DO das escolas que ministram a educação à distância e educação profissional técnica de nível médio, isso também faz parte da inspeção, entre outras ações que nós temos durante o ano, nós temos um calendário, quando a gente tem que realizar isso, já com o número de inspetores que não atende totalmente, quando a gente trabalha com 60%, 50, 60% do efetivo, isso se torna bem mais complicado. Então, assim, as ações estão sendo tomadas sim, nós estamos recuperando, o número de portaria, se vocês puderem acompanhar pelo DO, ele aumentou bastante a publicação de portarias, de autorização de escolas, análise dos processos, e principalmente, o que eu queria colocar, e acho que a Rosilene pode, é uma das maiores testemunhas disso, a abertura do diálogo, da gestão com os inspetores. Esse diálogo, a Rosilene é testemunha, porque foi uma das que dialogou demais comigo, e esse diálogo, ele está aberto, tanto para ouvir as demandas, quanto para ouvir sugestões, reclamações, eles sabem que o meu telefone, o da minha equipe, está disponível o tempo todo, e a gente busca sempre dar essa atenção, não só aos coordenadores, mas também aos inspetores que nos buscam. Então, tudo que foi possível fazer nesses 11 meses em que eu estou à frente da inspeção escolar, eu garanto que a gente fez aquilo que podia ser feito e que dentro de um processo que não muda de uma hora para outra, foi feito. Existem muitas outras coisas para serem feitas na inspeção escolar, eu não vou negar, mas há um trabalho sendo realizado, sim. Então, era a única coisa que eu queria colocar, a questão das exigências de processos antigos, nós temos tentado minimizar isso de forma muito, tentando minimizar mesmo tudo aquilo que a gente pode dentro do processo de autorização considerar como cumprido por conta do tempo desse tempo em que ele ficou parado e foi e voltou, a gente tem considerado, óbvio, que sempre dentro da legislação, porque nós não somos um órgão executivo, não somos um órgão deliberativo, somos um órgão executivo, então algumas questões realmente, nós ficamos presos da legislação, tive uma conversa ótima ontem com o presidente do conselho, professor Ricardo Tonassi, agradeço a conversa que tivemos, mas temos tentado implantar procedimentos unificados no Estado e regularizar essa situação encontrada, então só gostaria de deixar isso claro e em relação à questão da infraestrutura, nós temos noção da infraestrutura de cada regional e das dificuldades, tanto de infra quanto salarial e de benefícios, vamos agora abrir um CEI solicitando, que vai precisar da análise, óbvio, da SEDUC, em relação à ajuda de custos dos inspetores, que nunca sofreu reajuste, já fizemos um estudo sobre isso, então estamos buscando sempre a melhoria das condições de trabalho dos inspetores, mas dentro de um regime de recuperação fiscal e dentro de uma série de outras coisas, de dois anos já de pandemia e prioridades da SEDUC em relação à rede e investimentos e etc, nós entendemos que tudo é uma questão processual e que demanda tempo, a gente não consegue resolver em 11 meses, mas gostaria de deixar claro e se a professora Rosilene quiser colocar mais alguma coisa, é apenas isso, é uma prestação de contas e agradecer ao Conselho para que possamos manter sempre essa parceria, que eu acho que é uma parceria indispensável, Conselho e Inspeção, porque nós trabalhamos juntos e sempre com o mesmo intuito. Última coisa para não me alongar muito, em relação às escolas irregulares, temos sim tido ações, isso já foi objeto de reportagem e já saiu na mídia, não apenas o último curso em Duques Caxias que a professora Rosilene citou, qual estamos dando prazo para a entrega do acervo, uma vez que foi encerrado pelo Conselho e a obrigação dele entregar o acervo, como outras escolas que são, podemos falar, clandestinas e que já conseguimos identificar, inclusive, com a presença policial, flagrante de falsificação de documentos, etc. Essas ações estão sendo tomadas, mas com a retomada dos inspetores, com a volta dos inspetores ao trabalho, isso realmente agora pode se tornar um pouco mais real. Então, era só isso que eu queria colocar e agradecer o uso da palavra e agradecer a todos os presentes. Obrigado, Cristiane, pela sua presença. Eu vou sugerir que a gente faça uma audiência posteriormente sobre a inspeção escolar, acho que é um aspecto central do funcionamento do nosso sistema estadual e gostaria de que a gente conseguisse aprofundar esse debate que foi tão bem provocado pela Rosilene e por você. Então, peço desculpa a vocês duas, mas a continuidade desse debate eu vou sugerir que ele se dê num próximo espaço. Tá bom, Rosilene? Tá bom. Obrigado. Gostaria de chamar para fazer uso da palavra agora o deputado Sérgio Fernandes. Sérgio, continue com a gente, Sérgio. O deputado Sérgio deve ter caído. Então, vou chamar agora para fazer uso da palavra a Sãozinha, professora Sãozinha do CEP, e na sequência eu vou começar a intercalar os conselheiros. Eu entendo que quem está com a mãozinha levantada é porque quer falar, né? Então, vamos começar a chamar quem está com a mãozinha. Quem quiser também pode se inscrever aqui pelo chat, tá bom? Sãozinha, com a palavra. Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Bom dia a todos, todas e todos. gostaria primeiro de me solidarizar com a fala do presidente aí, no que se refere à falta de estrutura, a gente, tanto financeira, pessoal, estrutural mesmo, que a gente também vencia essa realidade, passa governo, entra governo. Então, o pessoalzinho acho que congelou, né? E aí o pessoalzinho avisei a ela que ela congelou, acho que ela vai ter que se reconectar. Então, dando continuidade aqui à nossa audiência, eu vou chamar para fazer uso da palavra a professora, a doutora Ana Lúcia. Está com a mãozinha aqui levantada já há algum tempo. Muito obrigada, Flávio. Bom dia, né? A todos e todas eu sou Ana Lúcia Guimarães, sou representante do Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro e região, CIPRO Rio, né? Estava aqui também acompanhada da minha amiga e também representante do CIPRO, a Maria Marta Cerqueira, só que ela teve, ela pediu desculpas, mas teve que se ausentar por conta de questões de saúde, né? E o que que eu trago aqui hoje? Primeira coisa, agradecer mais uma vez essa oportunidade de parceria, de trabalho, né? Somando com esse conselho, agradecer as autoridades, prestigiar aí o nosso presidente que tá sempre aí à frente das lutas e trazendo aí com muita firmeza a oportunidade de diálogo, né? E do encaminhamento de questões tão sérias e desafiadoras que nessa conjuntura nós estamos atravessando, sobretudo no contexto da educação e da saúde, né? Então, assim, como Sindicato dos Professores, hoje eu venho aqui falar pra vocês dessa conjuntura que a gente vê aí uma demanda de concentração de forças que precisam desencadear ações muito solidárias no enfrentamento dessas investidas, né? Que vem aí pra tirar os direitos e as conquistas da classe trabalhadora, né? Assistimos hoje um ataque à Constituição de 1988 que vem sistematicamente com emendas que engessam, desmontam e privatizam a estrutura pública do Estado brasileiro, né? Nós vemos aí questões com impactos cruéis sobretudo na educação como um todo e para enfrentar esse quadro da crise sanitária trazida pela pandemia, né? O nosso sindicato em nome de sua história ele assumiu o protagonismo com firme posição em defesa da vida e da ciência, né? Com a suspensão temporária das atividades presenciais das escolas exigiu muito que nós reinventássemos práticas professores, escolas, educadores como um todo, né? para apoiar o trabalho desses professores e professoras com a utilização dos recursos tecnológicos Eu, por exemplo, sou especialista em educação à distância em ensino híbrido trabalho muito com tecnologias educacionais e vi nesse contexto de ensino remoto tantas atrocidades tanto assédio tantas demandas por parte de sofrimento que os profissionais da educação sofreram apresentaram nesse contexto Dentro dessa perspectiva o CIPRORI organizou uma greve pela vida com duração de 105 dias uma campanha de valorização dos professores e professoras e criou um fundo emergencial solidário para socorrer a categoria desempregada porque não é muita coisa foram muitas demissões em massa o ensino híbrido se colocou como uma alternativa pedagógica mas não tem regulação e aí fica uma sugestão até para a gente começar a fazer um trabalho em relação a essa regulamentação do ensino híbrido sobretudo também a gente vê a necessidade de pedir que as escolas a educação provenha venha prover a condição material para o uso de ferramentas adequadas e o acesso a qualidade de internet com compensação porque não tem compensação financeira no contexto atual que resulta numa maior sobrecarga física e emocional dos profissionais então a gente tem uma luta pela frente da regulamentação do teletrabalho do ensino híbrido do direito de imagens e produção intelectual dos professores a gente precisa também atacar diretamente o valor do ensino presencial considerando que as tecnologias digitais elas estão a serviço da educação para favorecer o processo de ensinar e aprender e aí elas podem servir de apoio ao trabalho docente mas não substituir o professor docente que o professor não é tutor não é mentor o professor é professor tem uma luta histórica que é uma categoria forte que tem uma representação sobretudo também intensificar o debate a respeito da valorização desse profissional das suas condições de trabalho e também afirmar o seu papel social visto que essa categoria representa o vetor da construção do conhecimento da autonomia do pensamento crítico e da formação cidadã é importante é importante é importante resgatar que na educação infantil a BNCC a discussão sobre a BNCC ela torna mais um elemento concreto de antecipação da alfabetização deturpando o significado da educação para crianças pequenas e isso foi conquistado pelos movimentos sociais até a gente precisa também trabalhar um pouco essa questão da educação infantil é importante ter um momento para discutir isso necessário enfim um investimento como a gente tem feito um esforço um investimento conseguir nesse caminho mesmo diante de tantos desafios na educação pública e no entendimento de que a iniciativa privada no setor educacional precisa ser tratada como concessão de um serviço público e como tal regulamentada pelo Estado é preciso conclamar a sociedade civil a somar forças contra os conglomerados educacionais que visam somente ao lucro e não tem compromisso com a promoção de autonomia pedagógica com o pensamento crítico com a qualidade do processo ensino-aprendizagem e desprezo o desenvolvimento da pesquisa e da produção científica sou representante da educação superior também onde os professores estão sofrendo demissões em massa né e estão sendo mesmo enxugados e colocados em novos projetos pedagógicos que suprimem as cargas horárias e precarizam cada vez mais essa categoria então é preciso que a gente reveja a educação superior também que a gente quer por fim quero agradecer a oportunidade de fala né de poder trazer para vocês tudo que a gente vem compartilhando os desafios são grandes mas nós somamos esforços com os parceiros expoentes da educação que aqui se encontram né para que a gente siga com essa luta e consiga implementar projetos nessas direções né porque nós todos estamos aqui com certeza para buscar o que é melhor nesse sentido nós estamos no processo eleitoral agora que se inicia vamos ter o lançamento da chapa do Cipro Rio no dia 13 do 9 às 18 horas vai ser transmitido pelo Facebook né a nossa temos aí a chapa que vem para a luta nós estamos convidando vocês aí para assistirem esse processo e o Cipro Rio continua na luta firme muito obrigada Flávio Serafini presidente do conselho muito obrigada a todos os conselheiros muito obrigada por essa oportunidade né de fala aqui hoje seguimos juntos na luta e vamos adiante porque são muitas as demandas e a gente precisa estar aí muito 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 juntos e juntas nessa luta muito obrigada bom dia a todos e todas e todas obrigado Ana Lúcia eu que agradeço a você e ao CIMPRO pela presença aqui conosco e dando sequência para fazer uso da palavra eu chamo aqui a conselheira Fátima Oliveira bom dia bem vinda microfone Fátima é que abriu o microfone Fátima isso esqueci então bom dia eu cumprimento aí o deputado Serafini e ao cumprimentá-lo cumprimento também todos os membros da comissão de educação da LERJ os queridos conselheiros a assessora do conselho estadual de educação e a seduc na pessoa da professora Juíza e toda a audiência eu estou presidente da comissão de inclusão e diversidade e como já foi dito aqui o mundo está realmente num momento extremamente difícil mas tem pessoas tem segmentos que estão em situação muito mais delicada do que a que nós aqui presentes nos defrontamos e esse segmento é o segmento que é o público alvo da nossa comissão de inclusão e diversidade que temos aqui presentes a professora Ana Karina o Ayrton mas temos também pessoas muito dedicadas e que desde setembro outubro estamos nos debruçando sobre temas extremamente relevantes no contexto no qual nós estamos vivendo e um deles diz respeito à inclusão educacional e digital de pessoas com transtornos globais de desenvolvimento né aqueles que apresentam altas habilidades em outubro nós temos realizado uma série de audiências com especialistas no sentido de ir pontualmente em questões que precisam ser atendidas na esfera do ensino superior nas nossas universidades do Rio de Janeiro porque só nos compete lidar com esse segmento e mais recentemente também em função de uma demanda do Ministério Público que para toda comissão parece extremamente pertinente à luz do que foi dito inclusive por especialistas por representantes com formação jurídica no que se refere à matrícula de muitas dessas crianças e jovens que encontram dificuldades no seu acolhimento então depois de praticamente um ano a comissão já vai se posicionar nos próximos nesse mês até porque o tempo está passando e a gente precisa dar um retorno então é algo que nós estamos realmente nos debruçando nos dedicando e um outro tema também que nós temos trabalhado é o tema relacionado com a educação em espaço prisional e que não se limita só a esse espaço prisional mas também aqueles jovens em condições de restrições de liberdade então essas são digamos os dois eixos principais que nós da comissão de inclusão e diversidade estamos nos debruçando neste período desde setembro de outubro e é o que eu tinha aqui para compartilhar e pedir aí o apoio de todos porque não há menor dúvida que o papel o nosso papel é normatizar o sentido de tornar muito mais clara a legislação e a gente sabe que muitas legislações são lindas mas são amplas e até confundem né propositadamente nesse processo de acolhimento né as instituições muitas vezes usam a seu bel prazer dificultando esse acolhimento dessa dessa população ou seja de jovens crianças que necessitam fazer parte do ensino né através dessa inclusão educacional e digital são essas as minhas observações e agradeço aí a atenção muito obrigado Fátima pela sua participação eu passo aqui agora a palavra para o professor Alilson bom dia professor obrigado aqui pela presença bom dia a todos e todas quero saudar os participantes aqui da audiência pública e agradecer também o espaço para a gente poder falar sobre educação quem dera que as câmaras municipais também tivesse uma legislação que garantisse um espaço como esse mas eu quero fazer uso da palavra porque eu estou conselheiro da educação a minha cadeira a minha representação né foi pelo congresso estadual de educação e eu me sinto extremamente incomodado porque o estado do Rio de Janeiro hoje é o único estado da federação que ainda não tem um plano estadual em lei dentro das atribuições do conselho estadual o acompanhamento do plano e a execução do plano é uma é uma é uma das suas atribuições e o conselho não está fazendo essa atribuição porque simplesmente o plano não existe bem diante disso o conselho já provocou né a casa civil porque está lá o o plano estadual é e até hoje o o o o governo não responde ao ofício encaminhado é pelo pelo conselho a justiça finalmente já determinou é para o governo que envie é num determinado prazo a a proposta para alerje portanto é importante que né haja uma uma pressão tanto da alerje como diferentes atores no sentido que esse plano ele ele vai para a para a votação porque 2015 né completa aí 10 anos em que os planos municipais estaduais deveriam estar sendo já executado e o estado do Rio de Janeiro é o único estado que ainda não tem o seu plano né então é essa questão que eu queria trazer para o debate para a reflexão aproveitar que tem a representação também da Seduc né para que cobrem também pressione o governo a enviar esse esse plano que foi aprovado eu eu cheguei como representante mas até agora o plano eu tenho uma múltipla representação né eu eu represento a diversidade daquele congresso e aí eu acho que esse espaço é um espaço também de estar denunciando essa situação em relação ao plano estadual que muitas das questões sobre a reestruturação curricular é tá manifesto lá no plano estadual de educação o plano deveria anteceder antecipar que também é uma lei a reforma a reestruturação do ensino médio né então é essa questão que eu queria socializar para para todos aqui presentes obrigado aí devolvo a palavra aí ao presidente obrigado Arilson muito bem lembrado né é inaceitável que o Rio continue com essa pendência foram muitos anos para a gente realizar o nosso congresso realizamos o congresso e agora já estamos esperando há anos pelo envio da mensagem com o plano estadual uma cobrança fundamental que a gente se soma e já temos feito também a secretaria de estado de educação passa a palavra agora para Elisângela Lima obrigado Elisângela pela presença bom dia a todos eu que agradeço agradeço o momento de fala quero saudar a todos da comissão a todos os presentes a subsecretária Joíza da secretaria de educação a todas as instituições e participantes dessa audiência como eu disse eu quero agradecer o momento de fala e apenas a complementar o exposto pelo nosso presidente Ricardo Tonassi eu atuo na secretaria mas hoje também como conselheira do conselho estadual de educação e na gestão da professora Malvina no último período de gestão dela também fui vice-presidente do conselho estadual de educação portanto também responsável pelo período de transição e por isso o meu momento de fala aqui para registrar que no momento da transição em si o mandato na realidade ele se encerrou mas o nosso período de eleição eu como indicada da secretaria de educação e eleita pelo conselho estadual de educação pelos conselheiros pela plenária fomos eleita eu e a professora Malvina compusemos a chapa e fomos eleitas para o mandato de dois anos e foi cumprido apenas um ano porque nós tínhamos à frente o término do mandato num período total de lockdown então é muito difícil se fazer uma transição presencial mas nem por isso nossa gestão deixou de entregar relatório e fazer um encontro virtual com os nossos conselheiros em plenária apresentando todas as nossas realizações então apresentamos tanto da gestão anterior de 2017 a 2019 em que a professora era compôs a chapa com outra conselheira e de 2019 a 2020 no período que eu estive ali na vice-presidência apresentamos as realizações anexamos prestações de contas de 2017 18 2019 em 2020 referente a 2019 também apresentamos as necessidades urgentes do conselho estadual de educação fizemos o inicial o apontamento inicial para a implementação do sistema eletrônico da informação e agradecemos a confiança das instituições no nosso trabalho dos conselheiros e de todos aqueles que nos apoiaram ali naquele momento inclusive a Secretaria de Educação deixamos também informações técnico administrativas e agradecemos também todo o empenho da equipe técnico administrativa do conselho estadual esse relatório foi remetido a todos os conselheiros e também as instituições e eu queria complementar a fala do nosso presidente dizendo que de fato nessa gestão essa transição não aconteceu porque houve sim um hiato houve o término do mandato houve uma gestão interina e houve a eleição em plenário eu já não estava mais porque também houve o término do meu mandato mas o nosso relatório ele foi devidamente entregue tá bom eu quero agradecer imensamente a oportunidade Obrigado Elisângela quero te cumprimentar também mais uma vez parabenizar pela gestão parabenizo a você e a professora Malvina por um processo muito propositivo muito atuante no Conselho Estadual de Educação e também de muito diálogo então obrigado e obrigado pela presença aqui na nossa audiência bom eu agora temos aqui a professora Ana Karina fazer uso da palavra obrigado professora pela presença bom dia Flávio presidente da comissão bom dia Tomás presidente do nosso conselho Soraya secretária executiva todos os demais presentes nesse momento é a primeira vez que eu participo dele eu sei que é um é um momento esperado pelo conselho as pessoas se preparam e curtem um pouco esse momento de poder dizer o que é que tem feito e fazer um pouco dessa troca e desse intercâmbio com os demais atores dos processos educacionais no estado do Rio de Janeiro eu acho que a situação do plano estadual de educação ele é um pouco a expressão do quanto nos faz falta poder articular mais e melhor os muitos atores envolvidos no processo educacional e construir uma esfera pública mais consistente em termos do debate da educação no estado do Rio de Janeiro em 2013 e 2014 eu era representante da UERJ no fórum estadual de educação onde está agora o Madureira como representante e a gente naquele momento já tinha um plano estadual muito atrasado ele ainda estava dentro do seu prazo de validade digamos assim mas ele tinha que ter tido congressos a cada dois anos para reavaliar e não tinha tido nenhum desde 2008 se não me engano e a gente segue nessa nessa coisa difícil vão se alterando as representações sempre todo mundo no combate no combate no combate e a gente não consegue sacar do estado do Rio de Janeiro um plano estadual de educação e tem a ver com o que a gente tem dito sempre a situação do estado do Rio de Janeiro é sui generis crise econômica crise política muitos governadores em pouco tempo de gestão muita alternância muitos secretários de educação então fica também muito difícil para todo mundo mas a gente está aí com o desafio o plano estadual parece mais longo que novela mexicana e é preciso adensar a esfera pública em torno desse debate para a gente ter o plano e aí nesse sentido eu acho que também vale a gente usar desse momento algumas coisas que já foram ditas mas como é que a gente pode articular melhor os esforços para dar melhor infraestrutura de funcionamento para o conselho estadual inclusive para conseguir dar mais densidade também às cobranças que são feitas eu acho que tem aqui uma porção de cobranças ou de questões mais do que cobranças tem questões apresentadas mas que elas efetivamente esbarram em infraestrutura necessária para o trabalho do conselho então acho que tentar conseguir casar essas duas coisas e aí também a partir disso conseguir ter maior proximidade entre todos os atores do processo educacional do estado do Rio de Janeiro a gente ter melhor intercâmbio ter um diálogo mais profícuo mesmo do conselho estadual com os muitos atores desse processo às vezes me parece que o conselho fica bastante isolado no sentido de ter pouca expressão pública ainda que tenha tido já todo esse esforço de mudança da página de criar um fale conosco a gente precisa encontrar formas de ampliar e aprofundar essas articulações mas elas demandam estrutura estrutura infraestrutura ter equipamentos e tal e também ter pessoal que possa estar dedicado a produzir e a fomentar esses diálogos necessários eu acho que é importante dizer o Marcelo Mocarzel não está aqui que é o presidente da comissão de educação básica é quem está à frente do debate sobre a base nacional comum curricular a reforma do ensino médio a aprovação do currículo da nova proposta curricular para o estado do Rio de Janeiro mas há discussões em andamento e eu particularmente entendo que o conselho estadual não poderia simplesmente devolver uma proposta à secretaria de estado a gente precisa ter posições em relação a isto eu particularmente concordo que não há condições de implementar começar a implementar a reforma no ano que vem acho que o calendário que está proposto pelo governo federal é absolutamente insano e há propostas de mesmo tipo que o Flávio está encaminhando aqui na LERJ também no Congresso Nacional para adiar a implementação da reforma eu acho que isso é importantíssimo mas o estado também tem sua autonomia para articular calendários especialmente quando o que está proposto é insano mas não me parece que um conselho estadual possa simplesmente dizer esta proposta não serve a gente precisa ter o que dizer sobre ela então nesse sentido acho que as escutas estão sendo importantes e o trabalho que o conselho vai fazer também agora nas próximas semanas vai ser fundamental para ter uma posição sobre o que é que este conselho tem a dizer sobre a reforma do ensino médio articulada com a base nacional como curricular em relação à própria proposta do governo estadual e ao calendário de implementação então acho que esse é um trabalho que a gente é uma tarefa que a gente está encarando e está encarando me parece da maneira necessária simplesmente recusar uma proposta não seria a meu ver uma posição desejável de um conselho estadual de educação me parece que a gente precisa ter mais o que dizer sobre isso e especificamente na CID Fátima já falou a gente tem trabalhado tem dado batalha enorme Fátima na comissão para justamente pensar os desafios que a pandemia impôs a educação em termos de mediações tecnológicas e como esses desafios são ainda mais profundos específicos para a comunidade com deficiências as várias mediações necessárias e toda a infraestrutura necessária e especificamente as universidades têm demandado isso que haja também um apoio em termos de desenho legal que permita que as universidades também tenham mais ferramentas para cobrar do orçamento público que lhes dê estrutura necessária para isso então estamos estamos nessa questão e mais recentemente o ministério público envia uma sugestão de mudança também da resolução 355 porque tem recebido muitas denúncias de pais que tem que não tem conseguido matricular seus filhos em escolas privadas e aí tem uma questão com o conselho estadual e também com o conselho municipal de educação do Rio de Janeiro eu acho que a gente tem é um leque enorme de situações de temas e de questões a comissão de educação da LERSE certamente domina também tudo isso porque está o tempo inteiro não é Flávio enfrentando-se com a questão de inspeção de infraestrutura de política de currículo de planos de carreira então assim é um leque amplo de temas e questões e me parece que eles têm sido abordados mas a gente também está precisando reforçar essa demanda aí de infraestrutura inclusive para ter melhores condições de enfrentar todos esses todos esses temas e a transparência e articulação cada vez maior com a sociedade fluminense agradeço por esta esta audiência que eu sei que está em lei como obrigatória mas não é qualquer coisa fazer uma audiência desse tipo com grande participação aí de de pessoas Obrigado eu havia solicitado no site que quem quisesse fazer uso da palavra se manifestasse agora a Jane se manifestou mas também retornou para a sala a Sãozinha representante do CEP que não conseguiu fazer a sua fala inicialmente por problemas de conexão então agradeço Ana Karina pela contribuição e me perdoa mas acho que o deputado Sérgio Fernandes também voltou ah voltou deputado Sérgio Fernandes consegui voltar aqui agora ah então te passo a palavra deputado deputado Sérgio Fernandes na sequência Sãozinho boa tarde a todos boa tarde presidente Flávio Serafini minha fala é muito breve muito pontual apenas para deixar registrado e corroborar com outras falas que foram ditas aqui da importância da autonomia do Conselho Estadual de Educação pela função de fiscalização pela função de deliberar que ele tem e o presidente Ricardo Tonassi vem buscando e eu acompanho de perto todas essas ações todos os meios necessários para que ele possa de fato ter essa autonomia nas suas ações porque é um conselho onde se não tem estrutura física e onde não tem estrutura de pessoal e ele passa a ser extremamente dependente da estrutura disponível da secretaria essa autonomia ela de fato deixa de existir e a gente precisa buscar cada vez mais e a gente vê agora nessa discussão extremamente importante do novo ensino médio que o conselho pode fazer uma série de contribuições a gente precisa buscar para ampliar esse debate para permitir que o conselho esteja cada vez mais pleno nas discussões nos debates nas deliberações essa autonomia financeira essa autonomia administrativa e condições mínimas de infraestrutura o Ricardo vem fazendo um excelente trabalho vem conduzindo mesmo com toda essa dificuldade o conselho de forma exemplar e vem de fato se dedicando a buscar essa autonomia que é fundamental então gostaria muito de fazer esse registro e deixar aqui destacar hoje dia 10 de setembro dia de prevenção mundial ao combate ao suicídio e como foi dito na fala do presidente Ricardo a importância fundamental da presença de assistente social e psicólogos nas nossas escolas porque a gente que acompanha de perto o chão da escola sabe o quanto os nossos alunos e também os professores já sofriam com depressão e outras questões que afetam o lado psicológico enquanto a pandemia agravou ainda mais todas essas questões vamos receber os nossos alunos temos nos nossos alunos hoje uma dificuldade enorme pela ausência do contato social e a pandemia fragilizou muito essas famílias a pandemia causou muitos danos a essas famílias a esses alunos e a relação que eles estavam acostumados a estabelecer com os nossos professores com o ambiente escolar então eu acho que no dia 10 de setembro onde a gente defende a prevenção ao combate ao suicídio precisa ficar registrado a importância de termos esses profissionais nas nossas escolas a gente sabe de algumas limitações que o Estado tem para a contratação mas eu acho que fica o desafio para a Secretaria de Educação buscar os mecanismos as autorizações necessárias ainda que em meio ao regime de recuperação fiscal para que a gente possa permitir que nossas escolas tenham esses profissionais que eu não tenho a menor dúvida vão ter a capacidade de identificar encaminhar para tratamento e prevenir muitos casos duros de suicídios de automutilação que a gente acompanha diariamente na rotina das nossas escolas eu acho que essa deve ser uma preocupação e a pandemia tornou essa preocupação ainda mais evidente a comissão de educação vem trazendo esse tema para o debate também e eu acho que a gente tem que ter no dia de hoje a consciência de destacar sempre 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 a importância desses profissionais nas nossas escolas porque de fato eles contribuem e muito para tratar essas pessoas e para salvar vidas obrigado presidente Flávio Serafini desculpa ter entrado correndo aqui e atrapalhado outras pessoas que já estavam na fila mas eu precisei me desconectar mas me conectei de novo para deixar esse registro aqui um abraço a todos e uma boa tarde obrigado deputado Sérgio Fernandes deputado Sérgio Fernandes muitos de nós enfrentamos problema com home office deputado Sérgio Fernandes vai para o carro para ter tranquilidade né deputado conseguir se concentrar filho pequeno que nem eu é não é mole não a gente vai buscando as alternativas obrigado pela presença passa a palavra agora para a Sãozinha do CEP Sãozinha está conectada estou está me ouvindo né estou sim boa tarde agora é boa tarde boa tarde a todos novamente agradecer a oportunidade né porque eu estava falando falando só no final da minha fala que eu vi que eu estava congelado obrigado aí para todos pela paciência é só dialogando com a professora Ana a gente logicamente que a gente né com a importância de um de um conselho estadual a gente não está propondo que se devolva uma um projeto simplesmente é lógico todas essas pontuações concordam plenamente com a sua fala é o conselho tem que ser tem que dar sua opinião tem que ser ouvido agora a gente também quer ser ouvido né por isso a gente propõe né que seja feita que o estado chama uma conferência estadual né porque a gente sabe que a maioria das propostas que tem assim uma roupagem democrática discussão no estado em governo de uma forma geral eles são colocados a toque de caixa sem uma organização e uma condição de fato da comunidade escolar estar participando então nesse momento de pandemia fazer essa discussão através de questionário que a maioria das diretoras preencheram os questionários para falar que fez a discussão a gente tem muita denúncia disso é assim é extremamente complicado antidemocrático né e tudo mais nesse momento a gente está precisando fazer outras discussões né a gente ouviu todos os relatos aí como é que vai como é que está se dando esse retorno presencial como é que está se dando a avaliação dessas desses estudantes como é que a gente vai retomar né de fato a educação presencial com todos os problemas que estão envolvidos e a gente aprovar uma reforma que não foi discutida e que a gente apesar de existir uma lei a gente é contra né então precisa ser feito esse debate a gente espera de fato que o Conselho Estadual também ajude né e contribua aí com toda o seu a sua formação aí para fazer esse debate ser mais amplo inclusive alerje no seu projeto então a gente essa a gente acha que esse não é o momento dessa implementação de fato né tem que ter toda aliás a gente acha que tem muitos questionamentos com relação a essa reforma nós temos muito e por fim né só para nos estender mais a gente gostaria de dizer que esse momento está sendo um momento muito difícil para o funcionalismo público estadual para os profissionais de educação com essa reforma aí em curso que vai ser votada aí na leste nós já estamos nos organizando a gente vai dialogar com os deputados né nós que já ficamos sete anos sem reajuste agora vi um reajuste que não cobra nem inflação do último ano ainda parcelado e e também é tirando direitos né históricos conquistados a gente não pode admitir isso né e por fim é lembrar como aposentada né para secretaria de educação se tiver presente a própria alerje que o nova escola dos aposentados que o dinheiro já está na conta até hoje não foi pago então os aposentados pedem que olhem olhem por eles o dinheiro que é deles e que já está no banco e que o Estado está se negando a pagar uma boa tarde para todos foi muito proveitosa nossa conversa hoje e toda nossa solidariedade apoio aí ao Conselho Estadual de Educação com essa falta de estrutura total né como a gente acontece também nas escolas um abraço para todo mundo obrigado Sãozinha passo a palavra agora para a Jane Faro conselheira bom dia boa tarde Jane Jane seu microfone está aberto mas eu não estou te ouvindo talvez se você tirar o fone de ouvido desconectá-lo está me ouvindo? agora sim vou ficar sem microfone então bom boa tarde a todos fazer só algumas observações em que pese toda a estrutura ruim que está havendo no no Conselho Estadual tanto estruturalmente a estrutura física quanto a estrutura humana o Conselho Estadual tem trabalhado com afinco e se debruçado nos temas relevantes participados de todas as reuniões do qual precisa participar em especial cuidou da parte da pandemia que exigiu uma atenção maior praticamente não ficou paralisado naquele período por causa da logo implantação das reuniões virtuais então foram tratados temas relevantes relacionados da educação na questão do COVID da aplicação do decreto entre outros pontos importantes em relação aos processos físicos já haviam sido distribuídos então os conselheiros trabalharam bastante sobre os processos físicos agora com o SEI também foi todo o procedimento foi otimizado foi célebre não só a administração como toda a equipe de trabalho está muito comprometida com a excelência do trabalho com o compromisso e responsabilidade e nesse tempo todo nós temos nos debruçado em vários temas porque temos as câmaras e comissões que divide grupos de trabalho com temas especiais relevantes então todos têm tido atribuições e apesar das reuniões do pleno serem uma vez por semana e de haver outras reuniões do nosso grupo nós temos uma demanda de trabalho contínua porque precisamos estudar processos precisamos estudar temas fazer pesquisas para podermos debater e deliberar nas reuniões e complementando a isso a questão do novo ensino médio já está sendo estudada debatida já desde o começo do ano desde o meado do ano passado com reuniões que nós temos assistido do conselho nacional do fórum nacional e esse assunto tem sido tratado com bastante consideração e carinho por conta de sua relevância social os cuidados na implementação estamos agora na fase da escuta e não paramos até o momento em que pese o projeto para retardar a implantação a implementação desse projeto do Estado nós não vamos parar no estudo nem de nos debuçar sobre esse assunto e também chamar atenção porque o MEC está com previsão já de implantar o novo Enem de fazer a política toda a política voltada para o novo ensino no ensino médio já para o ano que vem já deliberar sobre essas políticas provavelmente sua implantação será para o ano seguinte então creio que para 2023 já devem haver as provas do novo Enem e isso é um assunto que preocupa a mim em particular por conta desse regresso dos alunos na questão da Covid de não ter vacinas acessos físicos então acho que vai ter que ter um cuidado especial da comissão e aí eu apresento essa situação ao senhor seu deputado Flávio para essa questão do Enem que é um ponto crítico que precisa ser considerado para não excluir os alunos das provas quero elogiar aqui todo o trabalho de vocês da comissão e que pese ser uma apresentação formal e legal o acolhimento que vossa excelência está dando a todo esse grupo que quer se manifestar é um acolhimento especial e desde já agradeço aqui a audiência de todos obrigado obrigado Giane eu que na verdade agradeço a presença de vocês é uma oportunidade para a gente aqui da comissão de educação conhecer não só o presidente o vice-presidente mas todos os conselheiros que vem trabalhando arduamente pela educação no estado do Rio de Janeiro então agradeço muito a presença de vocês é bom e agora eu vou repassar aqui o repassar a palavra para o presidente do conselho do professor Ricardo Tonassi mas antes eu quero destacar que a gente entende que sai dessa audiência com alguns desafios o primeiro dele mais diretamente ao conselho de forma imediata é o desafio de marcar uma reunião com o secretário de educação com a casa civil para que a gente pense como inserir no orçamento uma previsão e um planejamento para que a gente tenha uma a consolidação da autonomia do conselho como órgão de estado que tenha condições de funcionamento tenha maior autonomia operacional acho que isso é muito importante vamos envolver também o presidente da casa André Celiano que tem sido um parceiro no fortalecimento das políticas educacionais aqui no estado vamos cobrar mais uma vez o envio do plano estadual de educação e aí professora Joioza a gente sabe que está na casa civil mas a gente reitera aí também junto a Secretaria de Educação a importância desse documento vir para a LERJ esse documento também vai nos exigir debate quando ele chegar na Assembleia Legislativa como sempre nós vamos fazer esse debate em diálogo permanente com o governo com a sociedade com a comunidade escolar então é muito importante que esse documento venha para cá e nós vamos dar continuidade também aos debates e entendimentos sobre essa questão da implementação do ensino médio a gente está muito preocupado sobre o impacto da pandemia a gente recentemente divulgou um relatório vamos até encaminhar para os conselheiros a partir de uma pesquisa que a gente fez em 100 escolas da rede mostrando como a gente ainda tem desafios de infraestrutura para que as nossas escolas funcionem nesse período de pandemia por várias razões a gente vinha num processo de climatização das salas o que significava em muitos casos até fechar janelas fechar mais salas reduzir a ventilação natural para garantir um melhor funcionamento da refrigeração por meio dos aparelhos de ar-condicionado e a pandemia nos exige um caminho contrário além disso a gente tem uma dificuldade com o quadro de profissionais das escolas então isso também tem sido um outro problema recorrente para garantir as condições de higienização para garantir controle de fluxo dos estudantes para garantir a busca ativa dos alunos a gente está diante provavelmente daquele período que vai ser o período de maior evasão das escolas públicas da história recente do nosso país então a gente ter condições de reverter isso é muito importante e aí no meio desse caminho a gente ser atravessado por uma reforma do ensino médio que deixa em aberto uma série de questões que se não forem enfrentadas na nossa avaliação podem ampliar a dualidade da educação brasileira que aliás já nessa pandemia tem se ampliado no que diz respeito às desigualdades entre a rede privada e a rede pública na nossa avaliação seria realmente devastador se a gente não conseguir fazer um calendário minimamente planejado que nos permita enfrentar esses desafios com maior tranquilidade porque já são desafios grandes demais a pandemia o impacto da pandemia na educação e a implementação dessa reforma logo na sequência ou no meio tudo misturado seria muito dramático então a gente tem essas questões a gente também sai daqui com o encaminhamento de que vamos realizar uma audiência pública sobre a inspeção escolar mais uma vez vamos também convidar o conselho para participar evidentemente a gente tem que o conselho vai ser parte importante desse debate que vai nos permitir ter um outro olhar sobre as condições de funcionamento de uma parte muito importante do nosso sistema estadual de ensino que também inclui aí a situação das escolas privadas então é isso repasso a palavra para o presidente do conselho estadual de educação Ricardo Tonassi reafirmando que se não estivesse na lei essa audiência pública a gente realizaria assim mesmo quem entende a importância do conselho e a importância de ouvir o conjunto dos conselheiros aqui também obrigado Flávio obrigado a todos os presentes nessa audiência reitero aqui se também não fosse obrigatório nós também estaríamos presentes nossa obrigação quem dedicou e quem dedica a vida ao serviço público serve ao outro então o nosso papel aqui a maior parte de nós somos servidores públicos servimos ao outro então eu queria agradecer a presença dos deputados os elogios a solidariedade estamos trabalhando com afinco eu falo isso de uma forma muito serena porque quase todos os dias dois pedidos no conselho então tento fazer o meu melhor a equipe tenta fazer o melhor tenho certeza disso quero agradecer especialmente a presença das conselheiras de jane ana carina fátima elisângela dos conselheiros delmarilson dos presidentes de comissões mais uma vez da conselheira a conselheira fátima obviamente a conselheira fátima a conselheira maria celib vice-presidente o conselheiro delmarilson o conselheiro marcelo ao conselheiro fernando leite e óbvio ao vice-presidente que eu sempre digo publicamente que ele empresta inteligência e charme à presidência que é o nosso querido charme então queria deixar aqui o conselho à disposição sempre que convidados estaremos presentes ou um representante do conselho estará sempre presente faço questão de publicizar todos os convites da comissão de educação junto a a nossa a nossas sessões especificamente esse nós tínhamos temos nossas reuniões nas terças-feiras e nessa terça-feira foi feriado então o nosso convite não foi virtual no sentido de disposição de palavras mas mandamos e-mails para todos os conselheiros e a comissão também se predispôs a convidar a todos então me coloco sempre à disposição agradeço especialmente aqui a secretária Juíusa que está presente minha querida minha querida Bia também lá na Secretaria de Educação eu não sei se eu mencionei mas também agradeço a presença da conselha Elisângela ou seja sou muito grato e estamos à disposição obrigado presidente até esqueci de falar na minha intervenção inicial que a gente considera o conselho tão importante que tramita na casa um projeto de lei de nossa autoria para que as reuniões do conselho possam também ser públicas transmitidas garantindo um acompanhamento maior da sociedade dos trabalhos do conselho assim como já existe na LERJ nessa reunião hoje está sendo também transmitida pela importância do conselho a gente não tem dúvidas que seria importante fortaleceria ainda mais o conselho essas reuniões sendo transmitidas e disponibilizadas pelas redes então depois também podemos conversar sobre isso é um projeto de lei de nossa autoria que está tramitando na casa e passo a palavra agora também para a professora Joilza fazer aqui suas considerações finais boa tarde professora Joilza obrigado por permanecer com a gente aqui esse tempo eu quero também me colocar aqui mais uma vez presidente a disposição tanto de todos os conselheiros assim como do nosso presidente o Ricardo Tonassi seu vice o Charbel de todos os conselheiros enfim de toda a comissão de educação da Assembleia Legislativa e aí agradeço na sua pessoa quero agradecer a todos aí que contribuíram com essa audiência pública agradecer a inspetora Rosilene Rosimeli Rosilene eu vi que a Cristiane também participou enfim eu já estava me comprometendo aqui a encaminhar todas as demandas que foram apresentadas hoje cedo vi o presidente Ricardo Tonassi nós já tínhamos nos reunindo aqui para nos colocar na luta com relação às necessidades desse conselho porque entendemos ser uma necessidade tanto sua quanto nossa de melhorar as condições desse conselho né fiquei preocupada com a colocação da Tereza mas eu acho que depois a gente pode pessoalmente estar conversando com ela para saber com relação a essas unidades que ela mencionou no sentido de estarmos contribuindo embora não seja da nossa subsecretaria nós entendemos que enquanto se eduque todos nós né que somos professores que estamos em cada uma das nossas posições precisamos estar desejosos de resolver o que for possível né com relação ao nosso conselho ao nosso grupo aqui da secretaria tanto da superintendente que também é conselheira Elisângela quanto de todas as coordenações a gente entende que há também desejo de se colocar à disposição para estarmos somando viu então muito obrigada sempre que há audiências eu acho que a gente sai cada vez todos nós fortalecidos enquanto educação tá conte conosco um grande abraço a todos e uma boa tarde Obrigado professora Joilza então reafirmo aí que a gente vai dar esses encaminhamentos né vai fazer esses encaminhamentos contando sempre com a contribuição da secretaria com a participação dos conselheiros do conselho estadual de educação das entidades aqui representadas e do fórum estadual de educação agradeço mais uma vez a presença de todas e todos e está encerrada a nossa audiência pública Música Música